A VR na voz, sempre mandando aquele bom e velho salve! Boa pra nós, vamos de Pokémon familiar! Pico-chan! Vamos aqui, bora família Braba Deixa eu só dar aqueles compartilhamentos Realmente família, viciei no Pokémon Desculpa gente Desculpa gente Desculpa gente Vamos lá. Vamos lá. Aquele compartilhamento Fluminante. Família, quem puder deixar o like, compartilhar a live. Tamo com as estrelinhas liberadas aí também. Quem puder ajudar, família. Dá essa moral pra gente, beleza? Só um minuto que eu tô terminando Compartilhamento aqui, família. O compartilhamento ajuda a gente demais, gente. Vocês não tem noção. Like, tudo. Ajuda muito a gente, mano. Quem faz live, cara. E vamos dar play. Tchau. 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 Vamos de Pikachu, né? Pika, 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 tchuuu. Família, quem puder, deixa aquele like e compartilha aí. Dá aquela moral. Digitem aí exclamação notify. Fechou, família? Vocês são brabos demais. Engraçado, mano. Que... Não fica salvo. Não tá ficando salvo os filmes que eu tô assistindo, pô. Que isso. Mano, só o do Tobey Maguire, velho. Que tem todos os filmes naquela plataforma de filme, mano. É o melhor Homem-Aranha, né, mano? Os caras dos outros nem querem. Esquece, eu nem quero desses outros aí. Preto, vai. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seja bem-vinda, Kelly. Tudo bem? Como é que você está? Tchau, tchau. Ah, sai de mim, Cruston. Uma boa, mano. Olha que bicho chato. Ficou o jogo todo me perseguindo, mano. Olha o Slobro também, mano. Olha lá, não vai atacar, mano. Ah, mano. Ah, mano. Uma boa. Tchau, tchau. Ah, mentira que foi esse cara ainda, mano. Ah, vai tomar na tarraqueta, eu atacando o bicho do Franco. Emerson Silva, seja bem-vindo aí, mano. Nossa, o Charizard passeando no mapa, mano. Como é que denuncia esses bagulho, parça? Um maluco desse não pode jogar não, mano. Você é louco, que adianta ser o MVP, não fez nada. Salve, Kachoruma do Mange. Família, quem puder compartilha aí. Compartilha a live aí, mano. Dá uma força aí, mano. Ah, mano, escolhe outro cara. Não escolhe esse Charizard não, mano. Nossa, mano. Nossa, tanto bicho para escolher. E os pessoal jogam com essa bola do Charizard, mano. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Você é louco, hein, do ninja. Você é tio, tá? Você é roubadinho também, hein, mano? Nunca vi, não, hein? Família, eu nem sei mal o que eu faço aqui. Dur por Deus, cara. Se os caras não conseguirem levar esse gol aí pra eu parar, mano. Olha lá, olha, olha o coisa. Vamos lá, olha o que eu faço aqui. Vamos lá. E aí Tchau. Ah, milagre eu não posso fazer não. Fiz o que eu pude. Perdemos outro gol. Não, pode ser nem lindo. Esse Kruskal aí do nosso time, cê é louco. O maluco também não fez nada, mano. Os malucos só gancou lá pra cima, só fez pela top lane lá. Os cara não conseguiu levar um gol embaixo também, mano. Cê é louco, mano. Cê é louco, parça. Desanima de um jeito, cê não tá nem ligado, não dá vontade nem de jogar. Mano, o meu Pokémon preferido, parça, é o Charizard, mas eu sei que ele é ruim no jogo, mano. Não vou pegar, vou foder um time todo. E tem maluco que sabe jogar com Charizard. A gente tá vendo como o maluco não sabe jogar, mano. Tá ligado, mano? Ah, palhaçada que os cara não querem se render, mano. Nãoies! A última Pixa! Você estão em problemão. Vamos lá. Olha o outro lá no top lane, fazendo o que lá? Fala pra mim, mano. O que aquele maluco tá fazendo lá? O que aquele maluco tá fazendo ali? Não vem ajudar, mano. Olha lá. Pode ver que deve ser esse idiota do Charizard aí que não quer desistir. Olha lá. 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 Tchau. 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 Caramba, eu estou tentando deixar para o cara, família. Viu por Deus, velho. Tchau. Bom, isso aqui, família. Isso aqui é bom. . 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 Que triste, não consegui pontuar 5,4,3,2,1 Time's up You win 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 Se inscreva no canal É só matar o Pikachu Porque o Pikachu está no bico do corvo O cara deixa eu fugir E a voz de sandereza Rapaz, não morre Rapaz, não morre Rapaz, não morre Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vai ficar bom pra caramba. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é o gol? 5, 4, 3, 2, 1 Time's up Você ganhou! Esse cara apontou aí mano, tá bom mano! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Família, conseguiu liberar o veneno! E o pentaldense mano, você é louco, o venossauro fica top mano! É meu trigre! Não é meu trigre! Já jurei, tô brigando na rua pai, eu fico todo machucado! Um dia essa página vai bombar! Não tem força, eu não posso desistir! Não tem força, eu não posso desistir! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Mano, tem hora que o jogo dá umas mentiras que eu vou falar pra você, mano. Mano, tem hora que o jogo dá umas mentiras que eu vou falar pra você, mano. É foda pegar time em lixo, família. Mano, todo maluco que eu pego que joga com esse caranguejo aí, mano, o maluco tem problema mental, parça. Na boa, mano, ele tem pra baixo, velho. De coração, não é possível não, mano. Tchau, tchau. 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 O final stretch. Ele só ganha aqui se acontecer um milagre. Ele só ganha aqui. 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 Olha lá, vacilão, quer roubar tudo? Só se lasque. Ainda vai tomar um aperto do Lucario ainda. Ah, Lucario. Nossa, vou jogar contra o Lucario na linha. Pronto, agora está todo mundo com esse pokémon novo aí. Só nós que somos pobres mesmo que não arrumamos. Eu quero é pastel de flango. Nossa, que medo. Vamos lá, Lucario. Nossa, esse Lucario é insuportável. Gente, que pokémon chato de se lidar, mano. Vamos lá, Lucario. Aonde? Pega aí. Vou pé. Ah, Lucario, Lucario. Ah, Lucario, Lucario. Ah, Lucario, Lucario. Ah, Lucario, filho da peste. Nem viu você peste. Eu nem vi os caras. Ah, Lucario, Lucario. Ah, Lucario. Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. E... 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí O maluco E aí 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 E aí